Olá boa tarde ou boa noite depende do horário que você estiver vendo hoje eu vou trazer também um novo tipo de Hoje eu vou trazer um novo tipo de vídeo para o canal é uma dica de um aplicativo o aplicativo que eu vou indicar hoje é o Charity que ele é desenvolvido pela Lenovo Lembrando que nenhum Lenovo não me patrocina para fazer divulgar esse aplicativo eu vou divulgar porque eu acho ele muito interessante e creio que mais pessoas deveriam conhecer ele Então como que funciona o Charity? Ele usa o Wi-Fi Direct do seu aparelho para criar uma rede e enviar aplicativos de jogos ou qualquer tipo de ficheiro Ou qualquer tipo de documento usando essa conexão que ele faz com o Wi-Fi Direct Qual que é a vantagem? É que ele é rápido e é muito fácil de usar Quando você abre o aplicativo ele vai ter somente a tela aqui para você configurar o seu nome que aparecerá para os outros usuários e uma foto Mas isso aqui é opcional você não precisa mudar nada dá para seguir e daí ele já vai para essa tela que tem os dois botões enviar e receber que é bem autoexplicativo Então o aparelho que vai enviar tem que clicar no enviar e o aparelho que vai receber tem que clicar no receber Aqui ele tem essa interface muito legal que você escolhe o que você quer enviar aqui tem os nomes de cada coisa Um exemplo é para enviar vídeos vídeos se você for enviar por Bluetooth o Bluetooth é bem mais demorado Com o Charity isso se torna muito mais rápido Vou enviar um vídeo aqui de 140 MB para vocês terem uma ideia Nessa nova versão do Charity ele encontra também os outros aplicativos bem mais rapidamente Ele está enviando Como vocês podem ver aqui ele envia muito rapidamente porque a conexão é feita pelo Wi-Fi e não por Bluetooth e nem outro tipo de conexão Enquanto ele fala outra também função bem legal do Charity é que além de passar aplicativos Se você instalar o Charity no seu aparelho antigo quando você comprar um novo você pode transferir alguns dados mais rapidamente Claro para o seu novo aparelho já vou mostrar essa função para vocês Então ele demorou 30 segundos para passar um vídeo de 140 MB que isso é muito rapidamente Se eu fosse passar por Bluetooth creio que demoraria mais de 5 minutos 5 minutos ou bem mais Como eu estava falando tem essa função transferir Como eu estava falando tem a função clonet Ela é usada, ó, reproduzuda Vou focar para vocês Reproduza seu telefone facilmente com o clonet Suporta contatos, mensagens, fotos, aplicativos, jogos e seus arquivos A vantagem disso, sobre outros aplicativos Aplicativos que tem essa mesma função É que ele vai usar o Wi-Fi Direct que é bem mais rápido que a outra conexão que os outros aplicativos usam Que geralmente é o Bluetooth Eu recomendo que vocês instalem no seu aparelho Os links, o link para baixar na Google Play se encontram aí na descrição do vídeo Se você gostou desse vídeo, dê seu joinha Se você gostou do tipo desse vídeo, de dica de aplicativo Dê seu joinha também e comente Se você tem mais alguma dica Se você tem alguma dica de aplicativo Ou alguma dica para o canal Também comente aí embaixo Se inscreva E creio que seja somente isso Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho